Muito bem, meus amigos, antes de começar esse vídeo, eu já aviso que esse é um vídeo de puro amor. A não ser que você esteja muito preparado pra ver demonstrações de amor, pra ser amado, pra receber tudo que o universo tem de melhor pra te oferecer, eu recomendo que você não continue assistindo. Muito bem, você que teve a coragem de continuar assistindo, então peço que você se inscreva no canal, clica no sininho pra receber as notificações, clica no joinha, compartilha o vídeo e deixa um comentário maroto aí. Muito bem, hoje nós vamos responder pessoas maravilhosas que mandam mensagens de paz, de construção política, de democracia, no Twitter, para este que vos fala, né? E a gente vai começar com a arroba Rose Show. Ela diz o seguinte, preguiça de você, catapiroca, af. Aí vamos dar uma olhada aqui na tia Rose, olha só a tia Rose, que bonitinho. Pessoa amiga, né? Quando você olha pra tia Rose na rua, você jamais diria que ela falaria palavras de baixo calão, né? Para jovens na internet, né? Ainda mais quando a gente olha aqui pro perfil da tia Rose e ela diz o seguinte, eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Olha só a tia Rose, plantando flores para os seus netinhos no Twitter, xingando os outros. Ó, tia Rose, não faz negócio desse, fica ruim, pega mal, né? Não é legal aí você plantar flores. E aí a gente vê que a tia Rose é uma pessoa de um pensamento não binário, uma pessoa de um pensamento completamente tolerante, de uma profundidade política, sim, de dar inveja a Stuart Mill, que leu os clássicos gregos em grego aos 12 anos de idade, mas não chega aos pés de tia Rose, que diz o seguinte, para quem está em dúvida, a opção é simples, Bolsonaro ou crime organizado. É muito simples a opção. Ou você tá lá com o Bolsonaro, você é um bolsonarista, tá lá, murgindo no cercadinho, ou você é do PCC. Não tem, imagina, é isso. Não tem mais esquerda ou direita, é Bolsonaro ou crime organizado. Aí palavras da nossa tia Rose. Muito bem. O Everton 4569-5329, ele diz o seguinte, viadinho, né? Aí a gente vai lá ver aqui o perfil do Everton Santos, um cristão, né? A gente pode ver que tem a Bíblia aqui na capa do Twitter dele. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E a gente pode ver também que o Everton é um cara extremamente heterossexual, né? Com o seu óculos heterossexual, sua corrente heterossexual, suas tatuagens heterossexuais e sua regata heterossexual. Cara que exala macheza, né? Muito bem. Nós temos também o Felipe A4682-6460, que diz o seguinte, você é um moleque que só entrou no Congresso surtando na onda Bolsonaro. Fiquei muito louco na onda Bolsonaro. Agora fica de mãos dadas com Rodrigo Maia e diz ser contra o Central fazendo parte dele. Há propósito, há propósito. Repare só nessa afirmação filosófica. Existe propósito. O líder da MBL, Renan Santos, responde, há, há, 60 processos na justiça. Quem é corrupto mesmo? Tá aí o nosso querido Felipe Alencar pra dizer, e peço que deixe aí a foto do Felipe Alencar na tela, pra dizer primeiro que eu não surtei na onda Bolsonaro, eu tive minha sanidade completamente ok, né? Fui, aliás, no segundo turno, depois que eu já estava eleito, né? Aliás, pra quem me diz que ele elegeu a onda Bolsonaro, o MBL elege candidato desde 2016, viu? Quando o Bolsonaro não era candidato nem nada, né? O MBL tem uma estrutura, uma história política prévia ao bolsonarismo. Inclusive, os bolsonaristas não votaram em mim, fizeram campanha em mim no primeiro turno. Então, o que vocês tinham pra me prejudicar e tal, não deu certo que eu me elegei do mesmo jeito. E muito bem, no segundo turno fui fazer campanha pro Bolsonaro e depois não teve nenhum obrigado, né? Então, falta de gratidão desse nosso patriota. E, mais do que isso, quem tá de mãos dadas com o Rodrigo Maia agora é o Bolsonaro, que diz que é o seu mais novo namorado. E pra terminar, o nosso Renan Santos responde a 60 processos na justiça. Ele respondia, eram processos trabalhistas, né? Uma pessoa que exerce atividade empreendedora e uma pessoa que quebrou e já foi executado e já apagou os processos trabalhistas e já acabou. Então, meu querido Felipe Alencar, você pode ficar despreocupado. Você que é um brasileiro patriota e palmeirense com o Mundial, né? Além de ser uma pessoa engraçadíssima. Muito bem. O Frederico Lima diz, Opa, japa arrombado, cadê a prova cidadão? Mostra a prova. Tá lá, um brasileiro, empresário, né? O Frederico Lima, patriota. Ele acredita no mérito, né? Um cara que tem plenas convicções de que é o mérito mesmo que é que vai resolver isso daí, né? Que retuitou ali, ó, o gol Bolsonaro mundial e que, como vocês podem ver, é um empresário de sucesso, né? O Frederico Lima ali passou a camisa pro primeiro botão aberto, muito descolado, muito jovem. Topetinho, passou o gelzinho ali, deu uma arrumada, passou aquela crema no cabelo pra ficar style pra foto do Twitter, né? E pra mostrar que a patriota tem a bandeira do Brasil como sua capa, mas ao mesmo tempo, pra mostrar que manja dos conservadurismos e dos Winston Churchill, botou ali, só um subliminarmente ali, bandeirinha do Reino Unido. Agora temos o Napo, 92291-320. Você é uma vergonha, sua mãe deve ter emoticon de cocô, emoticon de cocô, emoticon de cocô, emoticon de cocô, você emoticon de vômito, emoticon de vômito, várias vezes. Aí vamos ver aqui o perfil do nosso querido Napo. O Napo tem aqui a bandeira do Brasil, do Japão, da Itália e dos Estados Unidos. É um cosmopolita, é um cidadão do mundo, o Napo, né? E ele coloca aqui, ó lá, o perfilzinho do Napo. Ó, o Napo é safado, hein? Olha só, o primeiro retweet do Napo. Sétimo retorno? Ok, no problem. Sou uma gatinha manhosa mesmo. Só que aqui tem mais de sete vidas. Eu não abandono vocês. Bora dar RT e seguir a gauchinha de vocês? Ah, o Napo tá seguindo a gauchinha, né, Napo safado? Ah lá. E não foi só ela não, ó, o Napo também, hein? Já, mano, deu RT na Tia Zona aqui, só no Xaveco Virtual aqui, o Napo. Só no Web Namoro, ó. Olá, amores, bom dia para todos. Sou de Vitória, Espírito Santo, bolsonarista, anti-Lula, tia do Zap, bolsonilion, de direita. Nossa senhora, você é uma pessoa completa. Sigo todos de volta mesmo. Quero todos juntos comigo e misturados, tá ok? Retweetem. Vamos nos unir, né? Então, o Napo deu aquela força para a tia do Zap. Olha lá o Napo com um canhão, né, mostrando toda a sua beligerância, né? O sério buchido ali arrisca. Nós temos também o Emerjule, Emerly Lais. Tudo bem, catapiroco, quem catacoquinho? Vocês do movimento Bunda Lelê são muito vagabundos. Não ouvi nada sobre o jornalista preso, nenhum comentário sobre o STF e nunca mais vi ninguém falar do Dória. Só consegui ver a entrevista do Paulo para o Rodrigo Constantino. MPL morreu. Né, nós morremos. E aí, tá aí o comentário do Emerjule, dinâmico, dinâmico, uma pessoa, dinâmica, sincera, verdadeiro, um cidadão de bem. Antes de tudo, um cidadão de bem, que tava ali criticando o, segundo ele, Felipe Mordeflonha Brasil. Né, um cara sincero, verdadeiro, sem papas na língua, que é um cidadão de bem, né? E que não vê mais a gente falando sobre Supremo, não vê a gente falando de Dória, não vê a gente falando sobre jornalista preso, não vê a gente falando de nada. Mas a gente que acabou completamente, perdeu completamente a relevância, mas que ele se deu ao trabalho de ir lá para falar para pessoas completamente sem relevância, que elas não têm relevância, né? Olha lá, tira fotinho com a metadinha do rosto cortada. Olha lá, esse aí, prudente e sofisticado. O Josué Demétrio mandou o seguinte, você é um desgaste para o ser humano, primeira e última vez. Você me dá nojo. Palavras fortes do Josué Demétrio. Olha lá o Josué Demétrio, que bonitinho. Deu uma ajeitadinha na foto dele, ali, um tapa na pantera, no foto editor, né? Não teve, não pagou o foto editor, ficou a marca d'água ali, né? O Josué Demétrio podia não ter vacilado. E é um cara extremamente sensato, né? Que diz o seguinte, né? A cada está caindo. Descobriram o mandante do atentado à faca contra Bolsonaro. Quatro mandantes da morte de Bolsonaro. Dória, Joyce, Moro e Alckmin. Agora a gente descobriu quem é que matou o Bolsonaro. E foi o Dória, foi o Joyce, Moro e o Alckmin. Tá com medo? Vou dizer que o pessoal da manifestações falou, agora querem te linchar. Tua boca vai te matar. Não brinque com o povo. Tá lá, ele mandou essa mensagem para alguém, mas publicou na UOL dele. Parece que o Josué Demétrio ainda não está muito familiarizado com as mecânicas complexas do Twitter, né? Aí o Odilon Lopes Oliveira diz o seguinte, Deputado, primeiro, o senhor não pode chamar o governo federal de quadrilheiro e tudo. Segundo, se vossa excelência fosse tão honesto como não estaria no democrata, junto com o Rodrigo Maia e o senhor será deputado de um mandato só. Farei questão de fazer uma campanha contra a sua reeleição. E aqui não é fake news. Avisa o Odilon Lopes, que é um empresário da área de projetos, né? Vai fazer campanha contra mim com seus incríveis uns seguidores e com esse seu sorriso fenomenal, encantador. Que é que é Alzira. Alzira Batalha. Alzira Batalha disse o seguinte, Você é um bosta, disse Alzira Batalha. Olha lá, tia Alzira com maridão em Paris, coisa boa, coisa fina. Calar, o que mais? O LN Soneca diz, Eles não te processam porque quem dá moral pra bosta é mosca. Então, o senhor LN Soneca, agindo como uma boa mosca, foi lá dar moral pra mim. E mais do que isso, né? Ele é um cara apaixonado por futebol, Brasil acima de tudo, os teus acima de todos. E ele pede, encarecidamente, né? Ele é um cara extremamente relevante e que vem me criticar na irrelevância, afinal, né? Eu sou um bosta, que só moscas me dão atenção. Ele faz uma campanha ali, coitado. Queria chegar a mil seguidores, mas tem uns que não seguem de volta. Coitado. LN Soneca segue as pessoas na expectativa, né? Daquele do dar que se recebe. E um cara que as pessoas não seguem de volta ali. Com um like ali, o post dele pedindo pras pessoas seguirem ele de volta. Muito triste pra LN Soneca. Vamos lá, o que mais? A Ilda Frasson. Kim Catacoco. Prove que o presidente é corrupto? Covarde? Alienado? Você tem um currículo de um pilantra? Veja só, aí o Tia Ilda tava esquiando, ó lá. Um ano atrás, Tia Ilda tava lá curtindo o esqui. Um ano depois, ela tava lá esbravejando no Twitter. Caiu muito a qualidade de vida da Tia Ilda. Fábio de Melo. Fábio de Melo diz o seguinte, ninguém vai te processar porque o pessoal tá cagando pra que tu fala, né? Então as pessoas estão completamente ignorando tudo aquilo que eu estou dizendo. E o Fábio de Melo, com seus seis seguidores, tem essa repercussão monumental, né? Aí o Fábio de Melo, fui dar uma olhadinha aqui, descobri que o Fábio de Melo é pré-candidato a vereador de Porto Alegre, olha só. Dá uma olhada já no vídeo dele anunciando a pré-candidatura dele. Porque a justiça eleitoral ainda não me permite, né, falar praticamente nada da minha campanha, nesse momento, como pré-candidato. Cara, assim, fenomenal, expondo com muita clareza o conhecimento profundo das leis eleitorais. Já falando ali sobre a sua pré-candidatura de vereadora Porto Alegre, de uma maneira muito firme, né, correta, relevante. Esse vídeo que já explodiu nas redes sociais. Mas Fábio de Melo, com certeza, será eleito com uma votação histórica em Porto Alegre, né? Vamos lá. A Neide Rodrigues diz, Quando você precisou, o Bolsonaro não era corrupto e quadrilheiro, não é mesmo, seu verme? Vai trabalhar vagabundo, é pra isso que pagamos seu salário e aproveita o teu último mandato. Olha lá. Tá lá a Neide, né, dona Neide, lá com o maridão também. Não sei se é marido, se é filho, o que é isso. Mas tá lá a Neide, Bolsonaro 2022, já tá aí na campanha e Neide também tá seguindo aí a Sabrina Oliveira, né, que diz aí que com a marca de 1.2 mil patriotas eu vou dormir feliz da vida. Beijos, amores, tenha uma boa noite de sono. Aí fui ver a Sabrina aqui, descobri que tem uma rede de belas mulheres com contas completamente autênticas e autorais, pedindo pra que a rede de patriotas compartilhe, retuite e siga os seus perfis. Evidentemente, uma estratégia completamente legítima e autêntica de obter likes para perfis completamente verdadeiros com belas mulheres que são patriotas, defendem o Bolsonaro e querem redes de recompartilhamento pros seus conteúdos, né? Então tá lá a tia Neide compartilhando aí a Sabrina Oliveira. Olha lá, o Álvaro Rex diz o seguinte, Nunca vi comparação mais imbecil ao nível Kim Cagou Aqui, né, com esse trocadilho fenomenal. Um trabalho de humor fino, perfeito, feito pelo Álvaro. Aí descobri que o Álvaro é o quê? Ele é só um rapaz latino-americano, nordestino, com os melhores comentários. Ele é só um rapaz, né, latino-americano, tal, tal, provavelmente sem dinheiro no bolso, nordestino. E, mano, só com os melhores comentários, sigam-me os bons. Aí, Álvaro tem comentários extremamente amorosos, né, no seu perfil. Diz lá, vendo as falas do presidente dizendo que tudo não passa de uma gripinha e histeria, será que Adélio Bispo não é o viajante no tempo que voltou para impedir o apocalipse no Brasil? Fica aí essa reflexão do Álvaro querendo que a pessoa com a qual ele discorda seja morta a facadas, né? E também o Álvaro tá lá dizendo, né, Enquanto o Nordeste inteiro abriu mão de sua maior festa, o São João, o povo do Sul não conseguiu ficar sem Shopping e Beto Carreiro World, né? Então, o Álvaro, pelo visto, não gosta muito aqui do povo do Sul, do Sudeste e tal. É uma pessoa, né, completamente ligada ao seu povo, pregando aí o ódio às pessoas de regiões diferentes, né? Nós temos também a Sandra. Dona Sandra, dona Sandra diz o seguinte, quem governa é Deus. O presidente só obedece, né? Então, Bolsonaro é só o Eichmann lá, né? Ele só tá apertando a maquininha lá, botando a galera no trem. Não tem responsabilidade nenhuma lá. Ele tá só seguindo, obedecendo Deus. Olha lá, olha lá, dona Sandra tomando um solzão. Sandra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada melhor pro nome do perfil da dona Sandra aí, 7811-9643. Aí sim. Aí nós temos o quê? Nós temos o robô com CPF, que é o Paulo 9749-0445, que diz que cara mais inútil esse Kim Catacoquinho, voto jogado no esgoto. Aí tá lá, olha lá o senhor Paulo ali, ó, com a sua mulher ali, curtindo um riozinho ali, um mar, uma praia, uma ponte. Tá lá. Aí você vai ver no perfil dele, qual que é a palavra que define o Paulo? Retidão. Retidão é a palavra que define o Paulo, que tá lá, que voto mais inútil. Esse Kim Catacoquinho, voto jogado no esgoto. Uma pessoa muito retida. Aí temos também o Flávio, Flávio, Flávio de Souza, 8576-1062, né? Derrete-me, derrete-me, Belly, estou achando que precisamos tirar o pó de você, somente assim, para quem sei lá que porra de vírus você é. 21 dislikes na live chamando o presidente de genicida. Seus lixos acabados politicamente, agarrados no saco do Dória, a população está anotando tudo, seu escroto. Mamãe caguei e o Holiday são outros bostas do caralho. É um cara assim, fino. E tá lá o Flávio de Souza, conservador, que não suporta comunista, corrupto, vagabundo. Ele sabe que tá no país errado, mas ainda acredita na recuperação do país. Um verdadeiro patriota tá aí, o grande Flávio. Um abraço pro Flávio. Era isso, meus amigos. Um vídeo aqui pra passar, né? Uma mensagem de paz, de esperança, de amor. Pra você não perder a esperança na humanidade, porque ainda vale a pena, gente. Ainda vale pra esse país, ainda tem solução. A gente pode ver isso muito claramente por essas maravilhosas mensagens compartilhadas conosco. Um abraço e até mais.